Cheguei em Hailei, um dos lugares mais lindos que tem aqui em Krabi. Sinceramente, meu preferido também. Quero mostrar um pouquinho mais como é que funciona aqui essa praia especificamente, como é que funciona para ficar aqui, como é que ela é, como é que tu faz para escolher também onde ficar e decidir se vai ficar em Aonang ou se vai ficar aqui em Hailei também. Antes de eu começar, quero explicar como é que funciona para chegar aqui caso tu esteja hospedado em Aonang, porque assim, mesmo que tu esteja lá, tu sempre vai poder passar o dia por aqui, tá? Tem barco das 7h às 18h. Sem esquecer isso, pelo amor de Deus. Se tu sair daqui depois das 18h, tu fica trancado nesse lugar e vai ter que pagar uma fortuna para sair daqui. Lá em Aonang, existe um lugar onde tu vai comprar numa esquininha da praia, uma das duas esquininhas da praia, tu vai comprar ali o teu ticket para vir até aqui. Aqui a gente compra então o ticket ida e volta. O azul é para ida e o verde é para volta. Aí a gente chega aqui e apresenta o nosso ticket então para embarcar. Custa 100 bar por trecho, idealmente Japão para ida e volta. Ali a gente embarca no mar, no mar mesmo. Ali a gente embarca no mar. 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 Depois então de uns 15 minutos mais ou menos a gente já desembarca de volta aqui no mar. Para pegar esse barquinho de volta, eu estou aqui em Hailey, eu estou na praia de Hailey, bem atrás de mim, aquela barraquinha ali é onde tu entrega teu ticket para embarcar nesses barquinhos aqui e caso tu esteja então hospedado em Hailey e queira ir para Unang, mesma coisa, compra teu ticket aqui, embarca aqui e vai descer lá na praia também. Vem de chinelo, hein, porque tu vai ter que desembarcar no mar mesmo. Aqui então é a beira da praia, onde a gente desembarca e aqui ao longo dessa mesma praia já tem alguns hotéis ótimos. O Edu já está se encaminhando lá para a ruazinha principal que em 10 minutos, no máximo, a gente já atravessa de um lado para o outro. Se tu está de mala, não te preocupa, tá? Eu vou mostrar onde é que é o pier da Hailey East, o outro lado, pelo Mangue. Tu vai desembarcar em um pier flutuante onde não tem problema tu estar com mala. Agora, se tu estiver em Unangue e quiser trocar para cá, é assim, a mala vai no barquinho e tu vai desembarcar e embarcar na água mesmo. Lá não molha nem o pé. Bem aqui é o acesso da ruazinha principal, olha só. Fácil de ver, tu consegue alugar a caiaque daqui, tá? Olha só que simples. Aqui a praia e os barquinhos desembarca, sério, praticamente na frente. Ali está a barraquinha que compra o transfer, viu? Agora vamos dar uma andadinha para ver os hotéis que tem aqui. Agora observa quais são os hotéis que tem aqui na beira dessa praia para te ver como são bem localizados. Vou mostrando um por um e aí tu vai prestando atenção. Eu não vou dizer que eles são bons, tá? Tu vai olhar, ver se te adapta para o que tu está esperando, mas mesmo assim vai ter noção de localização que isso é uma coisa muitíssimo importante para pensar sobre aqui. Aqui está o Village, do ladinho ali da entrada e vamos continuar andando. Ali eu já estou vendo o Sand Sea também, olha, está vendo lá a placa vermelha dele? Super bem localizado um do lado do outro e a gente já está, já estou vendo o outro ali mais adiante. Olha o que eu falei, aqui o Sand Sea, que é um dos que eu recomendo inclusive pela praticidade de tu atravessar de um lado para o outro, lá para onde tu pega o barquinho que tem o pira flutuante. E ali o Haley Bay, olha só, com esse visual. É uma pena que hoje está nublado, mas está lindo igual. Para quem curte a vibe jogar a toalha na areia, aqui é o lugar, tá? E caso não queira jogar a tua toalha na areia, não tem problema. Olha ali as espreguiçadeiras e o restaurante para aproveitar. E continuar andando, que não acabou ainda, tem mais. E aqui no final da praia já tem um acesso ao Hayavadi, um dos hotéis mais chiques que tem aqui também em Haley. Ele vai atravessar lá para Pranang Beach, depois eu mostro ele. O Hayavadi é o único hotel aqui, o único resort que ele acessa as três praias que tem por aqui, sendo uma delas exclusiva dele. Aqui em Haley, Pranang Beach, que eu vou mostrar depois, e é nele que fica aquele restaurante, o De Groto, famoso, porque ele fica quase que dentro de uma gruta, digamos assim. Ali, supostamente, o que diz no site deles é só para hóspedes, mas tenta, né? Vai que tu consegue uma reserva. Só que eu queria dizer uma coisa, todo mundo conhece o De Groto, mas vocês já ouviram falar no Bird Nest? É uma pesquisadinha. Vale a pena também. Entrando aqui, já é a ruazinha principal, então, o que eu queria mostrar. Vamos dar uma andadinha aqui por ela. Então, assim, a ruazinha, olha só. Lojinha para te comprar os barcos, se tu quiser, o caiaque, ó, 200 bar, uma hora. O mesmo valor dos outros lugares aqui, Copipi, Alang também. Ó, os biquínis, tem por aqui também, quem precisar, coisas de mar também tem. Muitos cafés. Alguns vão abrir só mais tarde, mas está tudo por aqui. Observou que eu não andei nem um minuto ainda, né? Que pelo meu relógio está dando 30 segundos, olha só. E a gente já está vendo um monte de coisa legal. Mais comida. Olha só, esse visual lá atrás, a montanha. O que eu mais gosto daqui é o visual mesmo. Caso tu tenha dúvida também, olha só, importante, tem onde sacar dinheiro ali. Esse caixa eletrônico é aquele bom que tu consegue sacar com qualquer cartão que tu venha do Brasil ou da Europa, tá? Ele funciona a todos. O limite de saque, 20 mil bar e não esquece da taxinha dos 220 bar. Essas informações todas eu deixo aqui na descrição e também tem lá no nosso blog. Tudo bem descrito, bonitinho, tá? Também tem um vídeo da imigração que eu também estou explicando essa parte. Quem está com criança nem precisa se preocupar em trazer essas coisas aqui, olha. Compra tudo por aqui mesmo. Vale mais a pena, inclusive. Continuamos andando por aqui. É praticamente impossível se perder porque é uma reta. É uma ruazinha que é uma reta. De dia assim, bem tranquilinho. A noite é bem mais movimentado com as luzinhas acesas. Aqui também a gente já consegue ver pra lavar a roupa, os restaurantes. Também tá vendo que tudo começa um pouquinho mais tarde, né? Porque o pessoal tá lá na praia, tá fazendo passeio. Olha só as lojinhas. Ai meu Deus, eu amo lojinha de praia. Massagem importante. Gente, aqui é um pouquinho mais caro do que lá em Aonang. E ó, quem quer aprender a escalar, aqui dá. Se tu gosta de escalada ou se tu quer aprender, vem pra Hailey. É um bom lugar pra isso. Muitos lugares charmosos por aqui. Mas sério, a noite fica mais charmoso ainda com as luzinhas acesas. Acho que eu já falei isso, né? E ó, quanto é que custa o barco pra quem tá saindo daqui pra ir pro aeroporto. Ó, 400 bar. Então se tu for agendar aqui e o PR pra Copipi também. Mas se tu quiser te organizar antes, que é o que eu recomendo, tu pode usar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Tu vai fazer essa compra em português, pagar no cartão e não se estressar em ter que lidar com dinheiro, tá? Já sai do Brasil todo organizado, sem problema nenhum. Brasil, Portugal, onde tu tiver, é claro. Mais lojinhas. Vários restaurantes, muitos de comida local aqui. Inclusive, os valores ótimos, pelo que eu tô vendo. E continuamos então andando pra ver o que mais tem por aqui. Mercadinho sempre vai ter também. Já no finalzinho da rua, a gente já chega nesse espaço aqui, que é do hotel Highly Princess Plaza. Olha só. Aqui, se eu virar pra cá, eu andei menos de 10 minutos lá da praia até aqui. Não falei que tudo era perto? É muito perto. Vindo então aqui desse ponto, que lá no fundo tá a praia, eu devo ter andado uns 7 minutos mais ou menos, a gente tem esse espaço. Andando aqui nesse caminhozinho, a gente vai chegar no hotel Avatar, mas andando aqui, a gente vai lá pro pier flutuante agora, tá? Eu vou andar reto e vou entrar à minha esquerda, só pra te saber como é que é. Ó, ali a ruazinha principal de onde eu vim, lá da praia que eu desembarquei. Entrei aqui na minha direita, então, e depois vou entrar na minha esquerda. O caminho a gente já vai passando por alguns hotéis aqui também. Olha só como é que é. Tá observando que todo o caminho, ó, é calçadinho, tá? Então, se tu tiver com a tua mala, desembarcou lá no pier flutuante, zero problemas com a tua mala. Não precisa vir de mochila nesse caso aqui. Quem tá com criança, eu sei que isso é super importante, essa informação também, né? Então, já sabe que é muito fácil. E é tudo plano também. As plaquinhas no caminho, indicando. E já estamos chegando no próximo pier. E aqui no final da rua, a gente já chega no pier flutuante, ó. É uma região de mangue aqui, que a maré agora tá bem alta. Dá pra ver ali os barquinhos parados. E este daqui é o pier flutuante que eu falei. Ó, dá pra ir de mala tranquilamente. É aqui que tu chega, então, de Copipi. É aqui que tu parte também pro aeroporto. Ou chega do aeroporto também. E agora, a partir, então, aqui do pier flutuante, que eu vou começar a trilha, que ela é calçada lá pra Pranang Beach. Olha só o que tem aqui de acesso. Lembra que eu mostrei esse resort? Ele atravessa de um lado pro outro, aqui também. Consegue, por exemplo, desembarcar aqui e parar lá na outra praia. Vocês sabem que eu adoro um mapa, né? Então, vou explicar o mapa aqui também. Presta atenção. Eu tô aqui agora. Eu desembarquei aqui, eu andei até aqui, dobrei aqui, aqui. Agora eu vou andar isso daqui e andar isso daqui pra chegar nessa parte aqui. Aqui é onde tá a caverna e aqui é onde eu disse que é o lugar mais bonito de passar o dia e faz parte do passeio das quatro ilhas. Caso tu esteja hospedado em Aonang, que é pro lado de lá, aqui é um bom lugar pra te passar o dia no tempo livre. Mas agora vamos continuar o nosso caminho, agora que tu já viu o mapa, né? Pra mostrar melhor como é que é lá a outra praia. E também vou mostrar um pouquinho aqui dessa trilha calçadinha que tem por aqui. Ao longo desse caminho, então, vai ter mais coisas de escalada, vai ter mercadinho, também vai ter loja, farmácia, enfim, vai ter de um tudo aqui, tá? Olha só que lindo que é isso daqui. E ali tá o pier flutuante que eu tinha dito. Agora é 15h para as 11h, eu vim pra cá especialmente pra gravar. Eu não tô cuidando o horário do tour, tá? Mas só pra saber que neste horário, olha o tanto de barco que tá desembarcando por causa do passeio. Lotado. Se tu fica hospedado por aqui, por exemplo, tu vai ter essa praia inteira só pra ti. A praia é bonita que eu vou mostrar agora, tá? A praia é pra ti até mais ou menos umas 9h. E depois na hora do pôr do sol também. Agora se tu tá hospedado lá em Aonang, infelizmente, é essa galera aqui. E agora, no final ali daqueles barquinhos todos, a gente começa a nossa trilha, que como eu disse, é todinha com um caminhozinho. Meu Deus, os macacos. Gente, não sorriam pros macacos, não alimentam os macacos, não interagem com os macacos, tá? Eles são ladrõezinhos. Pra quem vai escalar é aqui, ó. Meu Deus. O Long Tail, o Tutuque do Mar. Como eu disse, escalada, então, aqui, ó. Aqui nessa pontinha. E assim a gente vai andando aqui por este caminho, ó. Ó, todo calçado de novo, como eu disse. Meu Deus, cheio de gente. O caminho todo é dessa forma aqui, com algumas cavernas também. Tudo muito fácil e os macacos, sempre presentes aqui também. Esse moço que tá ali, ele tá aqui cuidando os macacos mesmo, tá? Porque os macacos, eles podem simplesmente pular em ti. Então, ele é tipo um segurança, digamos assim. Ele fica cuidando pros macacos não atacarem as pessoas. Continuando o nosso caminho, então. Todo caminho, como eu disse, é assim. Tem alguns pontos aqui, como esse daqui, que o pessoal vai lá pro viewpoint, tá dizendo que é pra não ir, mas o pessoal vai de qualquer forma, né? E aqui, então, é a subidinha. Deste jeito aqui. O caminho inteiro é muito bonito mesmo de ser percorrido. As cavernas aqui são realmente belíssimas. E ele fala pra não tocar na caverna, enfim, né? Pelo menos aqui o pessoal respeita, isso é um fato. E tem um lugar muito específico aqui que chega a ser engraçado, na verdade. Olha só essa formação rochosa, onde cai um pingo bem no meio. É isso. Neste caminho. Olha só que bonito que é isso daqui. Olha essas pedras. É impressionante. Aqui, a galera escalando em Highlight. Já chegamos na praia. Olha o tanto que tá alto. Olha isso daqui, hein? Chegamos, então, em Pranang Beach. Como eu já imaginava, lotado. O horário do tour. Não tem o que fazer. A gente tá na Tailândia. Eu sou mais uma turista ocupando espaço aqui, tá? Então eu não vou reclamar. Mas vou deixar aqui um vídeo do dia que a gente tava aqui cedíssimo, sem ninguém, nessa praia. Pra vocês terem noção o que significa ficar hospedado aqui. Ou chegar no primeiro barquinho vindo de Hong Kong. As pessoas não tão nem aí. A gente tá fotografando e eles simplesmente se enfiam na frente e parece que até é de propósito mesmo pra ficar na imagem. E assim, não estereotipem também algumas nacionalidades. Todas elas, seja do continente asiático ou do continente europeu, a galera vai atrapalhar. Com certeza. Este daqui, então, é o visual aqui de Pranang Beach. Ali fica o Hayavadil, o hotel onde fica o restaurante de Groto. O pessoal aproveitando o caiaque. Essa vista sensacional. Aqui atrás de mim o pessoal tá escalando, então. E ali fica a Princess Cave, que eu vou mostrar um pouquinho melhor ela de perto. Gente, essa água é impressionante. Ela é muito morninha. Tem peixinhos aqui também. Ela é espetacular pra tomar banho. E assim, não tem estrutura aqui, tá? Tu tem que trazer a tua canga pra sentar no mar. Sentar na areia, aliás, não no mar. Mas olha só a caverna que eu tinha falado. Vou mostrar em detalhes. Essa caverna, ela representa não apenas a fertilidade no sentido de ter filhos. Ela representa também a prosperidade de coisas que tu queira pra ti, que tu almeja pra ti. A história dela é realmente muito legal. Mas não cabe a mim explicar. Se tu vier de guia, aí eles vão explicar melhor. Como eu disse, fertilidade, abundância, prosperidade. Tudo que tu queira pra ti, aqui é o lugar de fazer uma oferenda. Não tem nada de pornográfico aqui, tá? Um pouquinho mais de como é que ela é. Uma curiosidade que talvez vocês não saibam sobre a Tailândia é que aqui não existe sex shop. Não pode. Brinquedos sexuais, inclusive, não tragam de casa, porque isso pode ser um problema. Tem no mercado ilegal aqui também, mas enfim, tá? Não pode. Mas em compensação, existem muitos lugares que vendem até chaveirinho. E o pessoal realmente usa como uma forma, então, de prosperidade, fertilidade. Enfim, uma curiosidade sobre a Tailândia, que caso vocês não saibam agora, vocês estão sabendo. E o tour chega, e o tour sai, e vem um monte de gente. E o pessoal vai embora, olha só. Vai esvaziando e vai enchendo. Quando a gente fez o nosso passeio, a gente veio cedinho aqui. Temos imagens, temos imagens, temos fotos. Isso aqui estava vazio. Esse lugar é tão lindo. Quando eu disse pra vir cedo, é porque é realmente pra vir cedo, tá? Eu já falei sobre o mar agora? Olha. Olha essa maravilha. Maré, morninho. E com esse visual. É impressionante. Agora a maré tá cheia, então a gente anda esse trechinho aqui, ó, com água pela canela, ó. Mas é pouquíssimo, tá? Daqui a pouquinho a maré já dá uma baixadinha e fica mais tranquilo. Este daqui é o restaurante de Groto. E o visual dele é isto daqui. Olha que espetáculo esse lugar. É muito lindo. Meu Deus. Seguimos então pro lugar que a maré não esteve tão cheia. E agora já consegui atravessar aqui pra esse outro lado. Difícil tá achar um lugarzinho que tem a sombra. Mas olha só. O visual daqui também, com os barquinhos e este mar. E aqui já é o outro lado, ó, terminando a praia. A gente veio lá daquela ponta, passou por aqui e vem caminhando até este cenário. E esse daqui é o mar. Olha a transparência dessa água. E eu vou dar uma voltinha pra mostrar melhor como é que é a Highley. Olha só que lindo que é isso aqui. Só as pedras. É muito bonito. Imagina se tivesse sol, teria mais bonito ainda. E a água tá uma piscina. Maravilhosa. Depois de um bom banho de mar, o sol finalmente apareceu. E em compensação, as pessoas foram embora. A gente chegou num horário de maré alta. E quando a maré baixa aqui, realmente ela fica muito, muito baixa. A ponto de ali o pier flutuante, por exemplo, os barquinhos só conseguirem acessar lá na ponta. Vai secar absolutamente tudo. Deu a fome, então. E a gente veio aqui no restaurante Rayleigh Family. Ó, esse daqui. Valores excelentes, então, pros pratos de comida tailandesa. Olha só. Ótimo. Fried rice sem bar. Aqui, considerando onde a gente tá, realmente tá muito bom. Pediu um fried rice green curry com ovo e o Edu foi de capau. E essa daqui é a porção. Almoçada agora, tava realmente muito bom. Mas assim, não te limita. Existem vários lugares aqui pra almoçar. Vou mostrar melhor. Ó, agora como é que é no horário do almoço. Tudo mais movimentado, mais agitado. Muito mais vivo. Olha só esses rooftop bars aqui. Os restaurantes. Isso daqui é ótimo à noite com todas as luzinhas acesas. Um franguinho assado, pra quem tá sentindo falta. Enfim, a rua é curtinha, dá pra escolher qualquer lugar pra parar. E espetinho também, olha só. Trinta bar com espetinhos aqui. E agora é a hora da gente voltar. Só entregar o ticket ali. E era isso. Bom, deu pra entender como é que é a Highland, né? Bem pequenininha, praia bonita, horário pra chegar. Mas se tiver hospedado, então aqui tu consegue aproveitar muito melhor. Agora é minha hora de voltar pra Unang. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido, então, a melhor localização pra ficar aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Os nomes dos hotéis legais eu vou deixar também aqui na descrição. Qualquer informação tá aqui na descrição, tá? Curte e compartilha esse vídeo com quem tá vindo contigo também. Isso é muito importante pra gente também. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.